Segunda Vésperas Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Pai, nesta quaresma, ouvi nossos pedidos, na mais contrita prece, nos vedes reunidos. Sondais as nossas almas, na fé tão inconstantes. Se para vós se voltam, mudai-as quanto antes. Pecamos, na verdade, tão longe da virtude. Senhor, por vosso nome, a todos dai saúde. Fazei que nosso corpo, enfim disciplinado, o dia todo fuja da culpa e do pecado. Que o tempo da quaresma nos leve à santidade, e assim louvar possamos a glória da trindade. Por vosso nome, libertai-nos, Senhor Deus onipotente. Dai-nos tempo necessário para a nossa conversão. Com profundo é esta antífona. Palavra do Senhor ao meu Senhor, assenta-te ao lado do meu direito, até que eu ponha os inimigos teus, como escabelo por debaixo de teus pés. O Senhor estenderá desde Sião vosso cetro de poder, pois ele diz, domina com vigor teus inimigos. Tu és príncipe desde o dia em que nascestes, na glória e esplendor da santidade. Como orvalho antes da aurora, eu te gerei. Jurou o Senhor e manterá sua palavra. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem do rei Melquisedeque. A vossa destra está o Senhor, ele vos diz. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Por vosso nome, libertai-nos, Senhor Deus onipotente. Dai-nos tempo necessário para a nossa conversão. Fomos remidos pelo sangue precioso do Cordeiro Imaculado, Jesus Cristo. Eu agradeço a Deus de todo o coração, junto com todos os seus justos reunidos. Que grandiosas são as obras do Senhor. Elas merecem todo amor e admiração. Que beleza e esplendor são os seus feitos. Sua justiça permanece eternamente. O Senhor, bom e clemente, nos deixou a lembrança de suas grandes maravilhas. Ele dá o alimento aos que o temem e jamais esquecerá a sua aliança. Ao seu povo manifesta seu poder, dando a ele a herança das nações. Suas obras são verdade e são justiça. Seus preceitos, todos eles são estáveis. Confirmados para sempre pelos séculos, realizados na verdade e retidão. Enviou libertação para o seu povo. Confirmou sua aliança para sempre. Seu nome é santo e é digno de respeito. Temer a Deus é o princípio do saber. E é sábio todo aquele que o pratica. Permaneça eternamente o seu louvor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Fomos remidos pelo sangue precioso do Cordeiro Imaculado, Jesus Cristo. O Cristo tomou sobre si nossas dores, carregou em seu corpo as nossas fraquezas. O Cristo por nós padeceu, deixou-nos o exemplo a seguir. Sigamos, portanto, seus passos. Pecado nenhum cometeu, nem houve engano em seus lábios. Insultado ele não insultava. Ao sofrer e ao ser maltratado, ele não ameaçava vingança. Entregava, porém, sua causa a aquele que é justo juiz. Carregou sobre si nossas culpas, em seu corpo no lenho da cruz. Para que mortos aos nossos pecados, na justiça de Deus nós vivamos. Por suas chagas nós fomos curados. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. O Cristo tomou sobre si nossas dores, carregou em seu corpo as nossas fraquezas. Leitura breve. Os que correm no estádio, correm todos juntos, mas um só ganha o prêmio. Correi de tal maneira que conquistei-os o prêmio. Todo atleta se sujeita a uma disciplina rigorosa em relação a tudo. E eles procedem assim para receberem uma coroa corruptível. Quanto a nós, a coroa que buscamos é incorruptível. Em abundância, vós me dais muito vigor para o combate. Ó Deus, minha vitória. Em abundância, vós me dais muito vigor para o combate. Ó Deus, minha vitória. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Em abundância, vós me dais muito vigor para o combate. Estando Jesus na festa da Páscoa em Jerusalém, e vendo os sinais que ele fazia, muitos creram em seu nome. A minha alma engrandece o Senhor, e se alegrou o meu espírito em Deus, meu Salvador. Pois ele viu a pequenez de sua serva, desde agora as gerações onde chamar-me de bendita. O poderoso fez em mim maravilhas, e santo é o seu nome. Seu amor de geração em geração, chega a todos que o respeitam. Demonstrou o poder de seu braço, dispersou os orgulhosos, derrubou os poderosos de seus tronos, e os humildes exaltou. De bens, saciou os famintos, e despediu sem nada os ricos. Acolheu Israel, seu servidor, fiel ao seu amor. Como havia prometido a nossos pais, em favor de Abraão e de seus filhos para sempre. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Estando Jesus na festa da Páscoa em Jerusalém, e vendo os sinais que ele fazia, muitos creram em seu nome. Meu irmão, minha irmã, coloque o seu pedido de oração aqui nos comentários, ou somente o seu nome. Demos glória a Deus Pai, que fez de nós o seu povo, eleito, renascidos de uma semente incorruptível e eterna, por meio de seu Filho, a palavra que se fez carne. Deus de misericórdia, escutai as súplicas que vos dirigimos em favor do vosso povo. E fazei que ele deseje sempre mais a vossa palavra do que o alimento corporal. Ensinai-nos a amar sinceramente e sem discriminação a gente de nossa terra e os povos de todas as raças, e a trabalhar pela felicidade e concórdia de toda a humanidade. Acolhei com bondade os que se preparam para o renascimento espiritual do batismo, para que, como pedras vivas, eles construam a vossa casa espiritual, que é a igreja. Vós, que pela pregação do profeta Jonas exortastes os ninivitas à penitência, Convertei por vossa palavra os corações dos pecadores. Ouvim com bondade, Senhor, os pedidos e clamores contidos aqui nos comentários. Também, cada nome de cada pessoa, abençoai, protegei e conduzi à santidade. Por isso, rezemos. Pedimos igualmente para que seja uma semana abençoada, e chegando, já próximo da Páscoa, que nós nos atentemos a uma vida de oração e de fuga do pecado. Senhor, sede propício ao vosso povo. Ajudai os agonizantes a esperarem confiantemente o seu encontro com Cristo, para que se alegrem eternamente na visão da vossa face. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Oremos. Ó Deus, fonte de toda misericórdia e de toda bondade, vós nos indicastes o jejum, a esmola e a oração, como remédio contra o pecado. Acolhei essa confissão da nossa fraqueza, para que, humilhados pela consciência de nossas faltas, sejamos confortados pela vossa misericórdia. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Traz-se sobre você o sinal da cruz, conforme cada pausa, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Senhor nos abençoe, nos livre de todo o mal e nos conduz à vida eterna. Amém. Meu santo e minha santa, muito obrigado por propagar a devoção à liturgia das horas. Na verdade, não é uma devoção, né? É uma oração da liturgia das horas. E o que é legal é que a oração das horas, ela nos permite aprofundarmos na palavra de Deus, a Sagrada Escritura. E eu quero fazer um convite para você. Qual é o convite? Pegar esses próximos dias, essas próximas semanas, e colocar dentro da sua rotina diária, matinal, da tarde e da noite, as laudes, as vésperas e as completas. E também, comigo, divulgar para as pessoas lerem. Não somente encaminhar nos grupos, ou colocar nos status, isso também. Mas, se você puder, encaminhe um áudio para aquela pessoa que você gosta e compartilhe com ela os benefícios de estar rezando a liturgia das horas conosco da Capela Virtual diariamente. Muito obrigado. Deus te abençoe. E para sempre, Viva Cristo Rei!